Gente, ó, essa que eu vou cantar agora Pra mim é a música mais bonita do CD Mano na bateria Segura, manaco! Ovelha negra por você Pode ir embora e me deixa aqui É bem melhor que seja assim Pois essa incerteza Fere meu coração Confunde a cabeça Deixo longe de você Quando a saudade apertar Você vai me procurar Eu vou dar pronta pra ser Eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje sou quem não quer mais você Pode ir embora e me deixa aqui É bem melhor que seja assim Pois essa incerteza Que você não quer mais você Fere meu coração Confunde a cabeça 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 Confunde mais longe de você Quando a saudade apertar Você vai me procurar E eu vou tá pronta pra te ser E quem sabe canta bem alto comigo Canta, canta pra mim Eu sou aquela que você não viu Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje só quem não quer mais prazer Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje só quem não quer mais prazer Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje só quem não quer mais prazer Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje sou quem nunca é mais você Ah, 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 ah Obrigado.